E aí eu, porra, malandro, macaco velho, quando eu cheguei lá, já tinha assinado o contrato, fui com o meu advogado, assinei o contrato, tudo bonitinho, falei, fechado, mil maravilhas, apresentação, fui num jogo lá, mó jogão em casa, lá, bamboneiro, falei, cara, coisa linda. Antes de tu ir pro Boca, que é isso que eu queria, porra, saber, como é que foi lá no, porra, lá em Buenos Aires, no Boca Juniors. Horrível. Ficou um tempo parado, né? Fiquei seis meses. Ficou seis meses. É, e aí, é, se ia parar ou se ia... Já tava pensando em parar, Lu? Já. Quantos anos? Ali eu tava com 33, 32, 33. Pô, tu nunca teve lesão grave? Não, nunca, nunca, nunca. O único problema que eu tive foi no pub, Zé. Sempre foi um cara que... E aí, é, eu tava mantendo a forma com um preparador físico que era lá do Fluminense, né? E aí, ele ia lá em Niterói, nesses seis meses aí, a gente treinava, né? Só a parte física, não treinava com bola, não treinava nada. E eu, deitado lá no sofá lá de casa, o telefone toca, o número desconhecido. Ah, Luiz, aqui é fulano de tal, empresário. Eu falei, pô, fala aí, cara. Quer ir pro Boca? Eu falei, o quê? Pô, irmão. Tô aqui seis meses, sem fazer nada. Pô, você me traz um convite pra eu ir pro Boca agora? Lavando o prato, limpando o sofá. Agora, 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 qual é a proposta, o que que tem, vamos se encontrar, vamos tomar um café e vamos resolver logo isso. No dia seguinte, já sentei com ele, tomei um café, resolvi tudo. E a gente tava viajando pra Buenos Aires. Isso tudo na empolgação. De boca, boca, boca. Ah, cheguei lá, é uma merda. O que é isso? Merda, horrível. Horrível, o clube, o clube, uma briga política, desestruturado, e as coisas não davam certo dentro de campo. E aí, eu, porra, malandro, macaco velho. Quando eu cheguei lá, já tinha assinado o contrato, fui com o meu advogado, assinei o contrato, tudo bonitinho. Falei, fechado, mil maravilhas, apresentação. Fui num jogo lá, maior jogão em casa lá, bamboneiro. Falei, cara, coisa linda, os caras jogando papelzinho, os caras ganharam, puf, beleza. Depois que eu fui vendo o dia a dia, eu falei, esses filha da mãe tão passando dificuldade, meu irmão, é uma merda do caralho aqui, por isso que esses porra me contrataram. Falei, caralho, meu irmão. Falei, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui? Mas pagava direitinho e tava... Sim, não, sim, sim, salário, tudo bonitinho. E os caras te receberam bem, relacionamento? Alguns, alguns. Tinha brasileiro lá? Não, racismo não, racismo não. Não, que brasileiro tinha nada, o único brasileiro chapadão lá era eu. Eu falei, caraca, cara, levei minha família, levei minha esposa, levei meus filhos, levei uma pessoa pra ficar com a minha filha. E tivemos dificuldade fora do clube, em Buenos Aires, em questão de táxi, eu não conseguia carro. Fiquei lá cinco meses, seis meses, não conseguia carro, não conseguia nada, tinha que andar de táxi. Aí eu entrava no táxi pra poder ir no shopping com a minha família, que era eu na frente, o Felipe e a Maria, que eram pequenininhos, de colo. Mas a minha esposa e a menina. Atrás. É, e as crianças iam no colo. Aí você pega no táxi, você entra dentro do táxi, essas criaturas não podem, o carro tá cheio, não pode ir com o táxi cheio. Mas duas vezes aconteceu isso com a gente, aí eu olhava e falava, caraca, é muito difícil, cara. E tu não conseguia comprar carro lá? Não, nada. Nada, não conseguia nada. Foram uns, acabava o jogo, era tudo táxi. Translado era tudo táxi. Assim, ó, se você me perguntar em questão de estrutura, de grandeza, de... Fenomenal, irmão. É, você... Eu ia falar isso agora. Assim, ó, se você... Não, é, se você me perguntar hoje, É, os clássicos, todos os clássicos que eu joguei. É, porque todos os lugares. Eu vou falar pra você hoje que eu nunca joguei um clássico igual ao Riva e Boca. O clássico é surreal, irmão. É, jogaço. Surreal. Assim, tudo, tudo, é... Por exemplo, acaba o jogo no domingo. Nós jogamos, se eu não me engano, com o Independiente no domingo. O clássico ia ser no domingo seguinte, a semana toda. Eles dividem a tela e eles procuram todos os meios. Procuram jogadores, procuram torcedores. E a televisão é dividida, metade de Riva e metade de Boca, a semana toda, até o dia do jogo. O troço é surreal para o país. Aqui não, porque... Para o país, porque aqui é dividido pelos estados, né? Sim. Lá para a Argentina, o troço é surreal, irmão. É de verdade lá o troço. Não estou falando que aqui é... Mas assim, é um ambiente, assim... Rivalidade. Rivalidade. O troço é muito louco. Mas, em questão... Se você me perguntar hoje, estrutura de time grande, bom... Beleza. Boca, legal. Mas, irmão... Não, mas assim... Eu peguei uma fase lá muito ruim. Peguei... Tem algum jogador argentino lá e... Ícone lá, quando você chegou lá? Não, estava todo mundo. Palermo, Riquelme. Todo mundo. Goleira Bondanzieri, Barra. Todo mundo. Morel. Morel Paraguaio, né? Sim, sim, sim. É um cara que... Esse Riquelme jogava. Não, demais. 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 Ele botou a bola embaixo do braço do Super Clássico e... Gostava desses jogos, né? Esses jogos assim... Por quantos jogos? 2x0, gente. 2x0. Aí, ali... Eu lembro até hoje do torcedor. Muito legal. Foi uns caras lá. Fizeram uma reunião com a gente. Chegou e falou assim... Olha só. É... Se perder... Pro River... A gente vai exigir depois. Agora, se ganhar do River... Vocês podem fazer o que vocês quiserem nos próximos jogos. Pressão assim? É. O pessoal deixava... Não, eles entraram lá pra conversar, né? Porque o momento do clube não era um momento bom, não, pô. Horrível. Entendeu? Os caras não aceitam perder pra... New The Boys, esses times pequenos, não, pô. Pequenos não, né? Menos expressão, é. Não aceitam, né? E aí o Boca tava perdendo algumas partidas assim em casa. E aí a torcida... Subiu o estádio na Bombonera. Não, esquece, irmão. Você tinha jogado... Já... Não, nós não jogamos lá. Não jogaram lá? Foi no estádio do Racing. Ah, cara. É, e aí... É... Meu primeiro jogo na Bombonera foi o clássico lá também. Boca Independente. É, loucura, loucura. Maneiro, maneiro. Mas... Muito ruim, cara. Ambiente ruim, uma briga política danada e troca de treinador toda hora e uma vaidade e... Isso em cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Portanto, eu nem cumpri meu contrato. Eu já tava afim de parar mesmo. E aí eu cheguei em casa, reuni com a minha mulher e falei assim... Olha só. A gente tem nossa vida lá no Rio. Lá no Rio a gente tem tudo. A gente não precisa ficar passando por isso aqui. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou lá. Vou sentar com os caras. Vou pedirem pra eles rescindirem meu contrato. Não quero... E a gente pega... Vai embora. Pega as crianças e vai embora. Eu fui lá, convenci com os caras. Levei o advogado lá. Eles aceitaram. Fizemos a rescisão. Peguei e vim embora. Eu chegava no vestiário. E... É... Eram poucos jogadores que eu tinha, assim... É... Que batiam papo, é. Quem resenhava muito mais era o Morel. Que era meio fechado. Vinha, brincava e tal. Mas o ambiente era muito ruim, cara. Uma merda. Infelizmente, eu fui lá num momento muito ruim. O único que foi num momento bom lá que deitou e rolou foi o Yarley. Yarley foi campeão da Libertadores. O Yarley foi num momento lá espetacular. Espetacular. Eu acho, assim... E ele foi bem também. Bem demais. Eu creio que se fosse num momento estruturado, num momento legal, onde tivesse um ambiente bom, eu... Poderia ser até um... É... Já mais tempo. Eu morei em Porto Madeiro. Só Porto Madeiro que era bom. O teu restaurante... É... É... Tá vendo? Só Porto Madeiro. Comida e vinho... É... É... Eu lembro de um restaurante. Eu já ficaria feliz. Marcelos. Agora... Marcelos. Agora, do outro... Porque é dividido ali, né? Do outro lado... É... Não é bom, não. É... Fica em Porto Madeiro. Porque dizem aí que é uma das cidades mais seguras aí. É... Não, mas ele acabou. Opa. Vamos ver, né? Opa. Tchau.